Pão, 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 p Dois termos, você vai se amarrar Aí você calcula, o quadrado do primeiro Mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo Então pra finalizar, mais o quadrado do segundo Pra você que aprendeu, eu vou te ensinar Outro produtinho, que você vai adorar O quadrado da diferença de dois termos, você vai ter que estudar O quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo Mais o quadrado do segundo